Tô muito a dor nas quais ser a idade, será? Oi, cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo de cola quente! Só eu que tô emocionada! Hoje você vai ver algumas ideias de cola quente que não são aquelas que você está acostumado a ver por aí. São ideias inéditas e muito legais e muito maravilhosas que você só encontra aqui no canal Kim Rosa Cuca. Se inscreva! E também já deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Assim, tudo o que você tentar fazer aqui do vídeo de cola quente vai dar certo. E você vai ficar rico! E você vai ter uma vida próspera. Ah, conta aqui embaixo que outro vídeo vocês querem que eu faça aqui no canal. Porque eu vou passar vários olhos aqui, ó, dando uma olhada no comentário de vocês. Deixando vários coraçõezinhos por aí. Então eu quero ouvir ideias de vocês. Que vocês mandam e a Kim aqui obedece, beleza? Já deu o seu joinha? Vamos nessa! Pra maioria dos itens que eu vou usar hoje nos truques de cola quente, eu tô usando esse papel mágico. Que na verdade é papel manteiga que você compra ele em um rolo no supermercado. Gente, é a melhor coisa. Vocês já viram eu usando de tudo aqui. Mas nenhuma delas funcionou tão bem quanto o papel manteiga. Então fica a dica aí. Peguei um quadradinho de papel manteiga. Estiquei ali. E desenhei o círculo. Por que eu desenhei o círculo? Só pra eu ter uma noção mais ou menos do tamanho que eu tenho que preencher da cola. É meio que pra você tomar como base mesmo. Fiz ali a minha bolinha. Preenchi ela com cola quente bem redondinho. E depois que secou eu fui lá e desgrudei. Olha só que fácil. Que mamão com açúcar. Agora eu vou pegar algumas tintas acrílicas e uma esponjinha de lavar a louça. E vou começar da batidinha. Eu usei tinta branca, tinta azul escuro, tinta roxa e tinta preta pra eu criar uma galáxia. Mas você pode mudar as cores da galáxia pro jeito que você quiser. Em vez de roxo você pode usar rosa. Em vez de azul escuro você pode usar azul claro. E etc. Você vai desenhar a galáxia do jeito que você quiser. Eu fiz a minha assim. Batendo em três cantinhos diferentes. E depois eu dei umas pingadinhas assim de branco pra ser as minhas estrelas. Depois disso eu passei um verniz em cima pra ele ficar bem brilhosinho e bem bonitinho. Esperei secar e agora na parte de trás eu coloquei duas gotinhas de cola quente. Desse jeitinho aí. E encaixei dois colarzinhos. Você pode fazer daquele jeito como se ele fosse um pingente mesmo. Encaixar uma bolinha e passar o colar. Mas eu quis fazer assim pela parte de trás pra ele ficar com esse efeito sem final assim que vocês estão vendo. E tá pronto o colar de galáxia. Fica muito gracinha, não fica? Oh, tia neném. Pro próximo item eu vou pegar o papel manteiga, de novo. E vou pegar o molde quadrado. O molde quadrado mais certinho do tamanho que eu queria, que eu encontrei na minha casa, foi a caixa de suco. E aí, com a cola quente eu contornei todo o meu quadrado certinho. E dentro dela eu fiz um negócio aleatório assim, ó. Sem encostar a cola quente dentro do quadradinho. Eu fui fazendo círculos assim, bem aleatórios. Eu vou fazer quatro quadradinhos desse mesmo estilo. E vou fazer um quinto quadradinho fazendo a mesma coisa. Contornando o quadradinho, só que dentro eu vou deixar ele 100% completo. Que vai ser a parte de baixo da nossa caixinha. Depois com tinta em spray, você pode usar qualquer outra tinta também, se não tiver tinta em spray. Passar uma tinta com pincel mesmo. Eu pintei tudo de prata, porque eu acho que fica muito bonitinho. Esperei secar e descolei do papel manteiga. Ai gente, papel manteiga merece um aplauso nesse vídeo de hoje. Porque ele tá sendo maravilhoso. Agora que você tem todas as cinco partes, você pode pegar a tesoura e dar uma cortada nas arestas. Porque a cola quente pode dar uma movimentada e tal, deixar eles meio quadradinhos. E você vai passar cola quente nas laterais e vai colar cantinho por cantinho. Primeiro eu comecei colocando um na parte de trás. Colando com a parte de baixo da nossa caixinha. Coloquei ali um reloginho pra apoiar, pra ele não cair pro lado. E aí eu comecei a colar as outras partes. Eu colei todas as partes de baixo primeiro. E depois que eu colei essas partes de baixo, aí sim eu fui unindo uma lateral na outra. Se você achar que precisa, você pode dar uma retocada na tinta, nas partes que você acrescentou de cola quente depois. Ou você pode deixar pra pintar tudo por último. Fica ao seu critério daí. Dá aquela ajeitadinha, deixa tudo bem bonitinho. Passa cola quente na parte que você acha que precisa passar mais cola quente. E tá pronta a sua caixinha. Pra que eu vou usar essa caixinha, Kim? Pra tudo. Você pode guardar as suas canetas. Você pode guardar os seus pincéis de maquiagem. Pode colocar tudo. É uma caixinha. E caixinhas servem pra isso mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um porta-retrato muito fofinho. Eu tô usando uma foto do tipo Polaroid pequenininha. Então pra começar, eu coloquei a minha foto ali em cima da mesa. E encaixei os palitinhos na lateral. E aí eu peguei outros dois quadradinhos. Cortei as laterais dele pra não ficar tão grande assim. Cortei dois palitinhos do mesmo tamanho. E encaixei ali na parte de cima. Usando cola quente, óbvio, né? Óbvio. Eu coloquei os palitinhos ali. Ainda com a foto. Cuidado pra não encostar a cola quente na foto, né? Senão você vai estragar a foto. A foto é só a nossa medida e tal. Ele vai ficar esse quadradinho aí. E aí você já tem como saber qual que é o tamanho do seu porta-retrato. Agora na parte de trás eu vou cortar um pedacinho da parte de madeira. Do jeito que não invada a parte da foto. Desse jeito assim. Que ele vai servir pra levantar pra você conseguir encaixar a foto depois. Coloquei mais uma gotinha de cola quente. E coloquei ali mais um palitinho do mesmo tamanho daqueles dois que eu coloquei na frente. Agora você vai ver que você pode encaixar a foto e ela não vai cair. Igual um porta-retrato mesmo, né? Igual o porta-retrato tem que ser. Olha aí, ó. Encaixou bonitinho. E agora é a hora da gente deixar o nosso porta-retrato em pé, né? Então eu coloquei uma colinha na parte de baixo. Encaixei um palitinho pequenininho. Coloquei uma colinha na parte de cima. Encaixei outro palitinho maior. Antes de você passar a cola, você tira a medida pra ver se ele vai ficar levantado do jeito que você quer. Se você achar que é necessário, você tira um pouco mais o comprimento do palito. E tá pronto, gente. Agora é só você encaixar a foto e você tem um porta-retrato. Coisinha mais linda. Você pode deixar ele assim cru, mas eu também vou ensinar uma decoração. Se liga, mano. Essa ideia eu vou usar pra decorar o meu porta-retrato. Mas anota a dica aí que você pode usar ela pra tudo, pra fazer qualquer coisa. E pra isso, eu peguei um pedacinho bem pequenininho de giz de cera e coloquei em cima do papel manteiga. Depois com a cola bem quente, eu fui colocando ela em cima do giz de cera. Quando você colocar a cola quente, o giz de cera vai derreter e ele vai mesclar na cola, formando um negócio muito lindo que é esse daí que vocês estão vendo, ó. Ó, esses foram os botõezinhos, eu vou chamar assim que eu criei. Eles ficam parecendo, sei lá, pedrinhas preciosas. Agora eu só coloquei o pedacinho de cola quente e fui encaixando nas laterais do meu porta-retrato. E foi assim que ele ficou. Ai, gente, que coisinha mais linda. Ai, que lindo. E a última dica é meio que uma arte, né? Eu sou arteira aqui na vida. Pra começar, eu peguei uma bexiguinha cor de rosa. Uma bexiguinha dessas bem pequenininhas, que vem junto com aqueles negócios de encher bola de água e etc. A primeira ideia que eu tentei foi colocar a bexiguinha em cima do canudinho e enrolar ela com um elástico, colocar ali no palitinho de sorvete e aí no final do palitinho eu grudei um prendedor de grama. Desse jeito assim. E agora eu vou pegar um palito de churrasco. Eu aconselho vocês a tirarem a ponta do palito de churrasco pra ninguém se machucar. E você vai puxar ele até conseguir prender no prendedor de grama. Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu aqui? A bexiguinha não era resistente o suficiente, então na hora que eu pimpuei ela com o palito, a bexiga arrebentou e estragou a nossa brincadeira. Vamos lá, tentar de novo, Paraná. Então aí eu tentei outra coisa, que na verdade é muito mais fácil. Em vez de eu prender com elástico, colocar canudo e tudo mais, encaixei, segurei a bexiguinha, prendi com o grampo e o palito foi embora com o mulançadardos! Yes! É claro que aí toda vez que você for brincar, você vai ter que encaixar a bexiguinha ali. Mas isso é muito simples, na verdade. É muito divertido, gente. Fica a dica pra vocês. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!